Boa noite, muito obrigado pela presença. Estamos aqui para esse bate-papo sobre o espetáculo que está em cartaz nesse teatro, sobre as chanchadas da época da Atlântida. Maria Alcina, Vânia Bastos e o Marco, que é o arranjador e também cantor. A razão de ser desse espetáculo é que ele é baseado em uma série de filmes que existiam nos anos 1950 no cinema brasileiro, que depois foi denominado de chanchada. Uma palavra depreciativa naquela época. Quer dizer, denominava-se de chanchada em tom depreciativo. E, com o tempo, chanchada ficou um elogio. Então, aqueles filmes que eram depreciados pela crítica e que eram um extraordinário sucesso de público passaram a ser meio cult. E é baseado nessa ideia que foi construído esse espetáculo de trazer à tona as músicas das chanchadas, juntamente com trechos dos filmes que, de uma certa forma, possam ter alguma relação com essas canções. Cada um dos três interpreta um determinado grupo de canções. Como nenhum dos três tinha idade suficiente para ter visto as chanchadas nos anos 1950, a relação que cada um deles tem com os filmes é posterior e diferente daquela que tinha o público. Razão pela qual eu acho que nada melhor da gente iniciar agora ouvindo cada um deles para dizer qual a relação que eles tiveram com as chanchadas, com os filmes que eles assistiram e, sobretudo, com as canções que cada um interpreta. Vamos começar pela Maria Alcina, à esquerda. Então, eu até estava comentando com a Vânia. Eu não sei precisar o tempo, mas eu vi O Homem do Sputnik e a cena que ela faz cantando. Eu vi no cinema. Eu era jovem. E aquilo me chamou muita atenção. Mexeu muito com a minha... Essa coisa de sensualidade, essa coisa toda. E, nos anos 70, o Alô, Alô, Carnaval, onde, quando entrou o bate-bum do sinfrônio, essa música é genial. E, coincidentemente, eu estou cantando ela. Ela abre o show. Então, tenho, pelo menos agora, nesse momento, a lembrança desses dois momentos. De ter visto o Alô, Alô, Carnaval, onde tem o bate-bum do sinfrônio, e de ter visto O Homem do Sputnik e a cena da Norma Bengel fazendo a coisa da Bidit Bardot. Me chamou muita atenção. E aquela coisa do Oscarito, aquilo tem uma sensualidade, é uma coisa muito forte. Eu, muito menina, na Alô, aquela coisa toda. Ui, aquilo mexeu demais comigo. Aí, contra a Vânia, minha amiga cantora, a gente está trabalhando nesse espetáculo, e ela faz, vem na minha memória exatamente. E outras músicas que você canta, Maria Alcina? Então, Atire a Primeira Pedra. No espetáculo. Atire a Primeira Pedra. A Pedra, que é uma música... Eu sou de Cataguases. Miraí é perto da minha terra, da região da Zona da Mata. Então, quem mora em Cataguas... Quem mora na Zona da Mata respira a música do Atáufo Alves. Então, toda vez que eu canto essa música, eu estou cantando também isso que eu sinto desde criança quando escuto que Atáufo Alves está na vida da gente, está no nosso sangue. Claro. Mais o quê? O que mais você canta? Candelária. Candelária. A Candelária, eu acho que o Fábio Caramuru me deu a oportunidade e trabalhou comigo tirando essa coisa do humor que eu tenho, que, na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida. Então, quando a gente começou, quando a música Candelária é uma música que veio para eu cantar, eu comecei tímida. E o Fábio começou a puxar, botou a Maria Alcina para fora. Eu falei, Fábio, que legal você fez. Comigo, você tirou a minha coisa de humor. E com a Vânia, que eu brinco que ela é um furacão sensual. Tirou a sensualidade dela, porque ela é quietinha, mas ela é um furacão. Então, a Candelária tem esse aspecto e que está me dando a oportunidade de estar mexendo com o meu lado de humor. Essa. A música do... A Paraíba, eu gravei. Paraíba masculina. Paraíba, eu gravei. Eu gravei nos anos 70. Então, eu já tenho uma relação mais de ter gravado a música e tudo. Sim, não é? Aliás, o seu timbre, a sua tessitura de voz cai muito bem com Paraíba, não é? Pois é. Você não é por outra razão, porque você já tinha gravado a música, já tinha uma certa identificação com a música. Eu gravei ela nos anos 72, logo depois do filme Maravilha, aquela ali. Claro. A música Rio de Janeiro, eu não conhecia, quer dizer, podia conhecer, mas não lembrava dela, não lembrava. As marchinhas, todas aquelas marchas, só duas, tomara que chova e o... Com jeito vai, não é? Então, o espetáculo também, para mim, musicalmente falando, ele é revelador. Ele me revelou muita música que eu não conhecia. E junto com os arranjos, não é? E a direção musical do Marcos. Ótimo. Maria Alcina, como vocês todos sabem, é uma das cantoras que surgiu na era dos festivais. E se transformou numa grande estrela da música popular, numa estrela com uma personalidade extraordinária desde o início da sua carreira em palco. Para conhecimento das pessoas. E ela tem sabido levar muito bem essa sua característica marcante de uma pessoa que em palco é simplesmente esfuziante com essa voz poderosa que ela tem e que são as duas marcas que emprestam a ela nesse espetáculo a possibilidade dela utilizar essas duas características. E o faz muito bem. É uma beleza. todas as entradas da Maria Alcina realçam justamente essa qualidade, essas qualidades marcantes dela como grande uma estrela sui generis na música popular brasileira. Se você for procurar quem era em quem a Maria Alcina se baseou para ser o que é, a impressão que eu tenho é que não existe nenhuma anterior à Maria Alcina. Ou seja, não se repetiu no caso da Maria Alcina aquilo que se repete normalmente. Quando um cantor surge, fulano é parecido com fulano, fulano lembra ciclano. No caso da Maria Alcina, a Maria Alcina não lembrava ninguém. E o mais interessante, ninguém que surgiu depois da Maria Alcina lembra a Maria Alcina. Ela continua sendo ela sozinha. Nossa, que bárbaro, não é? Espetacular. Muito obrigado, Azusa. É verdade. Obrigado por suas palavras. Se dá um ânimo na gente, dá gente. Nossa, hoje ela revista. Nossa. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Agora vamos ouvir um pouco da relação com os filmes da Atlântida da Vânia Bastos. Vânia, querida. Queridos, queridos todos aqui. Eu ouvia muito a minha mãe cantando essas marchinhas de carnaval. Nossa senhora, na infância, menina vai com jeito. A minha mãe gostava muito de cantar lá dentro de casa. Então, eu gostava muito de carnaval. E como era comum isso, a gente ter músicas de carnaval, acho que até dava para ouvir nas rádios antigamente essas músicas. Então, eu gostava muito disso aí. E as outras, eu ouvi, Azusa, só um pouco assim de relance. Essas outras que eu canto no começo. Semas canções. Franqueza. Do Rémi, estou achando linda. Estou apaixonada pela música Do Rémi. Ave, Mari. Qual outra que eu canto, Marco? Alguém como tu. Alguém como tu. Então, são músicas que estavam em algum lugar, uma lembrança muito remota. E são músicas lindíssimas. Eu me sinto privilegiada de estar aqui e poder cantar tudo isso. Coisas com melodias tão lindas. Com essas letras todas. Para mim, foi um mergulho numa felicidade musical. Então, e eu gosto das duas coisas. Eu acho que esse espetáculo está sendo muito importante para mim porque une uma Vânia que gosta muito de música erudita até também com esses arranjos todos e dessas lindas canções brasileiras. E também gosto muito da história de carnaval, disso tudo. Então, eu acho que uniu uma coisa que eu gosto muito que para mim são naturais. Não estou tendo que fazer um esforço do além para integrar tudo isso aqui. A maioria das razões que você canta remete a um gênero musical de grande importância na música brasileira que é o samba-canção. E eu queria que você falasse primeiro qual a relação que você tem com o samba-canção e segundo se você conhece as interpretações originais dessas canções que eram feitas por Dick Farney e outros mais. Então, é isso que eu te falei que essas músicas eu já tinha ouvido já gostava não sei o que não sei o que tudo isso uma coisa que veio vindo de pequena assim e para fazer esse show eu escutei a Maísa cantando Franqueza e o Dick Farney cantando Alguém Como Tu foi com eles que eu aprendi aprendi assim vou vou cantar essas músicas e as marchinhas ouvi tudo de novo com as com as cantoras os originais os originais os originais Adelaide Adelaide Emilinha tudo aquilo então foi um mergulho delicioso também e eu acho que a minha relação com samba canção é uma relação de ter ouvido tudo isso muito em rádio eu gostava muito de ouvir rádio meus pais também então eu cresci cresci com isso e gostava muito sempre gostei demais a Vânia é uma das cantoras que se projetou desde o início como uma com uma afinação irretocável eu acho que na história da música popular brasileira algumas cantoras marcantes justamente por ter na voz na emissão vocal de todas as notas a mesma fidelidade de um verdadeiro diapasão exemplo Zezé Gonzaga são cantoras que você nota que ela canta com a pureza de um verdadeiro instrumento ou seja a nota é exatamente aquela como ela deve ter sido como ela deve ser emitida e a Vânia através dessa essa pureza dessa desse diapasão vocal conquistou em toda sua carreira elogios sem conta e que ela foi desenvolvendo durante esse tempo todo e como a gente vê no show mantém essa perfeição de cantar a canção cada nota é exatamente igual àquela que está escrita na pauta é uma é uma característica de algumas cantoras americanas nem todas é verdade algumas cantoras que ficam meio flexíveis na nota mas existem algumas cantoras que são se caracterizam por essa pureza de emitir a nota perfeitissimamente por exemplo o caso de uma cantora que a maioria do público conhece e tem uma impressão muito negativa que é a Doris Day a Doris Day é cada nota cantada pela Doris Day é exatamente a nota como ela foi foi concebida é exatamente o caso da Vânia Bastos o que é admirável no cenário da música popular brasileira que lindo Zuzão adorei muito obrigada isso é tudo que eu queria ouvir na vida agora a gente vai falar com o Marco que tem uma dupla função nesse espetáculo ele é o arranjador de músicas marcantes através dos filmes e é também um intérprete de algumas delas inclusive Ceci Bon que é uma canção francesa famosíssima e que no Brasil foi cantada pelo Yvon Cury um cantor da época do rádio que se especializou em canções francesas também bom Marco primeira pergunta que eu te faço é como você trabalhou os arranjos dessas canções em função dos arranjos originais muito boa tarde Zuzia meninas presentes aqui bom eu não havia nascido ainda quando a Atlântida foi extinta a Atlântida foi extinta em 62 eu não peguei o tempo da Atlântida eu só conheci Oscarito Grande Otelo e esses grandes através de alguns poucos revivals que eu tive a oportunidade de ver pela televisão mas a questão musical sempre foi muito forte porque eu venho de família de músicos e meu pai ele foi vendedor da Odeon na década de 50 então ele trazia para casa tudo e o nosso passatempo após o jantar era ouvir música e ouvir o melhor da música então a gente ouvia de tudo ouvia ópera ouvia grandes orquestras que havia muito nas décadas de 50 e 60 e sobretudo os grandes intérpretes da música popular brasileira e eu já conhecia muitas dessas canções através dos discos e inclusive há duas canções nos filmes interpretadas pelo Francisco Alves uma delas que é o canto que é a malandrinha em que o Francisco Alves já falecido em 52 ele é dublado por um outro ator no filme da Atlântida no filme da Atlântida e eu já conhecia demais assim porque meu pai era fã do Francisco Alves e até eu gosto de dizer com muito orgulho que a casa onde eu moro hoje em dia eu devo um pouco ao Francisco Alves porque o meu pai vendeu tanto disco da canção da criança e Brasil de amanhã sabe com as crianças da casa de Lázaro e tudo vendeu tanto disco dele e da Dalva de Oliveira também que era outra grande artista daquele tempo da aldeon da casa que deu entrada na casa que eu vivo hoje em dia então eu tenho que fazer todo dia uma oração para o Francisco Alves e para a Dalva de Oliveira e para toda essa playa da música popular brasileira então esses arranjos essa sonoridade da década de 50 que é a sonoridade com que esses grandes sucessos da Atlântida está impregnada já estava no meu ouvido todos esses anos faltava essa oportunidade desse projeto que o Fábio Caraburu concebeu foi uma lembrança incrível de reviver essas canções todas evidentemente com esse convite eu tive a oportunidade de ver os registros em filmes Atlântida e ver os cantores muitas vezes os cantores que a gente já conhecia como Ivon Cury cantando do Ceci Bon eu tinha a partitura antiga do Ceci Bon com Ivon Cury lá super boa pinta e tal e aí depois você tem a oportunidade de ver esse grande criador cantando ali então foi assim um deleite para mim foi uma grande surpresa e outra coisa também conhecer o trabalho do Benet Nunes que é o pianista que faz duas músicas que eu solo que uma é o Jalousie que é esse grande tango francês e o concerto número um de Tchaikovsky que tem uma sonoridade toda original quer dizer o arranjo que eu concebi foi é o original só que reduzido para uma orquestra de oito pessoas que aliás eu gostaria de salientar que nós estamos aqui com oito músicos fantásticos trabalhando conosco assim músicos fantásticos assim a gente teve muito pouca oportunidade de ensaiar porque todos são músicos reconhecidos e de carreiras assim muito movimentadas né mas todos eles captando esse espírito maravilhoso assim então o processo de enfim de conceber tudo isso foi muito prazeroso então na medida que eu fui ouvindo os filmes eu fui absorvendo toda aquela sonoridade que já vinha de algumas gravações originais né e foi uma coisa realmente prazerosa e qual das canções você se identificou mais do espetáculo inteiro a canção que eu mais identifiquei foi esse sucesso da Doris Monteiro né Dor Rémi que quando a gente preparou né eu e a Vânia e foi feito assim um arranjo especial que justamente traz de volta a cena do filme do Homem do Sputnik de 58 né com a Doris sendo acompanhada pelo Silfarni ali com um piano já já existico né pré-Bossa Nova né uma coisa divina que eu peguei nota por nota e aí depois na hora que ela tem aquele romance né com o Sil ali e estão ali se trocando algumas impressões românticas e tudo entra um quarteto de cordas bem ao fundo aquela sonoridade doída sabe e aí bem levinho aquele quarteto de cordas e eu lá assim frisando o ouvido pra pegar aquela sonoridade do quarteto de cordas aquele clima que a gente tá traduzindo aqui no espetáculo então tem muito disso a gente tá trazendo pro espetáculo muito dessa originalidade com que as músicas foram concebidas né aliás eu acho que isso é uma das grandes virtudes que você soube ter nos seus arranjos o Marco conseguiu manter algumas sonoridades típicas daquela época embora trabalhando com um número reduzido de músicos os únicos arranjos em que já existia um músico um número reduzido de músicos eram exatamente o caso do sambas canção como é o caso de Do Rémi naquela época alguns instrumentos ficaram em destaque nos arranjos desse período dos anos 50 e entre esses instrumentos um dos que mais se destacou foi o acordeon tanto é que ele deu origem a um período de uma verdadeira febre de acordeonistas Mário Mascarin no Brasil inteiro todo mundo precisava aprender acordeon se não apanhava de cinto em casa não podia jogar bola os meninos não podiam jogar bola tinha que ir para aula de acordeon naquele tempo era e a clarineta o violino e a guitarra elétrica no caso nessa banda não tem guitarra elétrica mas as intervenções do Marco justamente na música que ele acabou de descrever que é Do Rémi são dentro daquele mesmo espírito que tem uma raiz jazística que impregnou favoravelmente a música popular brasileira numa fase em que a música popular brasileira tentava se modernizar e que foi visto por algumas pessoas como uma uma coisa indevida uma uma manobra ou uma 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 submissão à música americana quando não foi na verdade foi um acréscimo que foi tão importante isso que ele acabou redundando na bossa nova que nós exportamos para ele que a gente exportou para os Estados Unidos aí é que quer dizer essa essa forma que alguns veem de uma maneira invertida é exatamente o contrário é exatamente a música brasileira foi exportada para o mundo a partir da bossa nova e a bossa nova se concretiza totalmente a partir dessa época do samba canção desse tipo de música em que a música absorve a modernidade através da melhor das canções populares do mundo que é a canção americana foi uma via de mão dupla ali né porque enfim na década de 30 década de 40 se ouvia música americana se ouvia grande música americana em filmes e isso tudo foi depurado pelos grandes músicos brasileiros na época tivemos um Radamés em Atali que fez isso formidavelmente bem que enfim instaurou os arranjos para a orquestra de cordas naquele tempo aquilo lá realmente assim instaurou um padrão para a escrita para cordas e por aí vai muito bom Marco bom agora depois dessas eu particularmente gostaria de dizer que o trabalho do Marco é um trabalho maravilhoso o resultado que ele consegue nesse espetáculo é de um respeito em relação aos arranjos originais sem ser uma imitação ele respeita a ideia e faz tem uma concepção dele de Marco Bernardo respeitando a ideia original eu me lembro de um show que eu não vou citar o nome por razões óbvias de um musical levado há alguns anos no Brasil e que dizia respeito a músicas dos anos 50 em que os arranjos foram todos refeitos e desrespeitando o original aquilo ficou uma catástrofe ou seja o público que foi ver esse musical ficou com uma impressão totalmente errada daquilo que tinha sido o cerne a base a origem daquele espetáculo isso foi mantido de uma maneira brilhante pelo Marco nesse espetáculo em função desse espetáculo que homenageia as chanchadas da Atlântida então Marco parabéns muito obrigado eu ganhei já o dia também ganhamos o dia todos aqui obrigado então agora cabe a mim falar um pouco sobre a minha vivência com as chanchadas da Atlântida porque de nós quatro o único que viu esses filmes na época em que eles foram vistos no cinema fui eu logicamente não é é por causa da idade simplesmente eu tinha idade para poder ir ao cinema quando eles alguns deles nem haviam nascido mas o significado desses filmes da Atlântida tem muito a ver com os meios de comunicação que existiam no Brasil naquela época da época pré-televisão em que a possibilidade de você assistir ter uma proximidade com o visual de um daqueles heróicos cantores que você ouvia pelo rádio e que você imaginava e tinha uma imagem fixada através de revistas tipo revista do rádio ou de algumas fotografias que eram não existiam nos jornais da época eram fotografias que só apareciam em revistas especializadas ou em algumas publicações tipo o Cruzeiro e isso é antes da manchete ainda a cigarra é verdade enfim a imagem que nós jovens tínhamos desses cantores era essa quando vinham os filmes as chamadas chanchadas a gente tinha a possibilidade de ver a imagem ao vivo do cantor ou seja aquela figura como eles mostravam as suas canções como eles se exibiam em público nos auditórios das emissoras de rádio coisa que a gente imaginava mas não via só se fosse para o Rio de Janeiro assistir um programa de auditório daqueles ou seja a atração dos filmes das chanchadas da Atlântida ainda tinha além de todas as demais essa esse significado importantíssimo que era a possibilidade de no fim de cada ano antes do carnaval a gente ter um contato ao vivo na tela do cinema com aquele com aquele ator com a Emilinha Borba e com a Adelaide Quioso a Moreninha não sei o que o cara descrevia pelo rádio mas e daí você não via aquilo no filme a gente via e ao ver no filme aquilo atraia de uma maneira assustadora uma das razões do êxito das chanchadas da Atlântida era essa a outra razão é que os filmes da Atlântida eram lançados no final do ano as chanchadas e tinham por objetivo projetar o início das canções que seriam ouvidas e divulgadas no carnaval do ano seguinte ou seja dali a dois ou três meses dali a dois ou três meses aquelas canções inéditas até então que você via no cinema seriam cantadas no carnaval do ano seguinte então você ao ver o filme da Atlântida você já sabia como é que era Tomara que chova e Tomara que chova ia ser um sucesso dali a dois meses então você já se identificava com aquelas canções ou seja elas projetavam elas eram uma espécie de lobby das canções carnavalescas antes delas serem lançadas aí as canções eram lançadas nos discos eram cantadas em programas de rádio e tinha essa característica o que eram as chanchadas eram umas os enredos das chanchadas eram sempre mais ou menos a mesma coisa quer dizer é uma espécie de um folhetim policialesco em que tem o bandido que tem o mocinho que tem a mocinha e que tem a dupla imbatível de comediantes brasileiros que era Oscarito e Grande Otelo Oscarito e Grande Otelo eram figuras de projeção do antigo teatro de revistas dos anos 30 e eles vão para o cinema então para serem os verdadeiros heróis e de fato eles são os heróis se você tiver o cuidado de olhar fundo na cinematografia brasileira você vai ver que os cinemas de hoje em dia muitos deles são até decorados com fotografias de ambos de Grande Otelo e Oscarito na sala de espera e etc eles até hoje são considerados os top dessa dessa fase e que não foi não foi igualada por nenhum outro nenhuma outra dupla com tanto sucesso Oscarito e Grande Otelo representam para o cinema brasileiro o mesmo que o Cantinflas representa para o cinema mexicano o mesmo que Charles Chaplin representa para o cinema americano ou seja eles estão nesse padrão de elevadíssimo nível de serem acontecimentos sociais em que eles utilizam o produto do divertimento as risadas espalhafatosas e gostosas daquela plateia que assistia em que todas as classes sociais em que os pais não tinham vergonha nenhuma de rir de piadas diante dos seus próprios filhos o que nem sempre ocorria nas suas casas porque eles se reservavam o direito de não se mostrarem inteiramente diante de Oscarito e Grande Otelo isso caía por terra caía por terra esses filmes da Atlântida eram evidentemente tinham muito a ver com os filmes musicais da Metro eles tinham uma equivalência em termos de ideia do que eram alguns filmes da Metro da era dos musicais não com a mesma perfeição técnica não com a mesma perfeição sonora e de imagens etc mas tinha muito a ver tanto que quando o Carlos Manga resolve fazer uma uma espécie de uma retrospectiva um documentário de retrospectiva trazendo à tona trechos dos filmes da Atlântida e faz esse documentário chamado Assim Era Atlântida ele utiliza a mesma técnica que foi utilizada pela Metro pelos estúdios da Metro num documentário anterior chamado Death Entertainment em que os artistas daqueles filmes são os narradores do documentário e é o que acontece nesse documentário da Atlântida você vê então alguns daqueles artistas narrando o que vinha a ser a Atlântida cujos filmes iniciavam-se sempre com uma fonte expelindo água para cima era a marca registrada da Atlântida dos estúdios da Atlântida e filmes feitos com uma verdadeira pobreza uma pobreza cinematográfica incrível em relação ao que existia por exemplo no cinema americano mas mesmo assim por incrível que pareça esses filmes quando iam nas salas de cinema de São Paulo eles tinham mais sucesso que os filmes perfeitos do cinema americano dos musicais da Metro eu me lembro disso perfeitamente porque geralmente os filmes da Atlântida e das chanchadas eram exibidas no Cine Ipiranga da Avenida Ipiranga e os filmes da Metro eram exibidos no Cine Metro que ficava na Avenida São João a uma quadra e meia daquele lugar e o Cine Ipiranga era uma dificuldade tremenda para se achar lugar ao passo que nem sempre os filmes da Metro tinham esse mesmo sucesso esse mesmo êxito e por incrível que pareça a crítica malhava redondamente mas aquilo aquilo era o fim da picada as chanchadas da Atlântida para a crítica que felizmente estava errada porque ele tinha uma característica de sucesso popular de mostrar a música brasileira com aqueles heróis da música brasileira e dentro desse enredo que era uma bobagem os enredos eram uma bobagem atrás da outra quer dizer eram quadros que se sucediam eram motivos para justificar a apresentação de uma música e às vezes nem essa justificativa era real era uma justificativa mais ou menos então aparecem algumas das cenas no espetáculo de uma pancadaria que acontece entre dois lá a moça naturalmente isso faz parte do enredo da moça que fica enfurecida e tenta roubar a outra do Anselmo Duarte ele está dançando com uma outra moça e o Anselmo Duarte e o Silfarney eram dois dos grandes galãs dessa época e havia uma certa preocupação até de uma certa forma em se espelhar nos filmes da Metro por exemplo em Tomara Kixova que é cantado acho que é pela Emilinha Borba eles usam uma técnica de exibição no filme da Atlântida que era visivelmente calcada em Singing in the Rain naquele célebre balé do Gene Kelly que fica pisando na calçada e etc e o que é interessante é que no fim vira um grande frevo com todo mundo com os guarda-chuvas lá e vira um frevo quer dizer é um Gene Kelly é um Singing in the Rain ela brasileira ela pernambucana e entre há várias personalidades que se tornaram famosas nas chanchadas da Atlântida entre elas exatamente o caso que o Marco citou do Bené Nunes que era um pianista digamos de uma demonstração técnica explosiva que era metade do sucesso e que se baseava num outro pianista que era dos musicais da Metro e que fazia mais ou menos a mesma coisa chamado José e Turbi esse mesmo e era exatamente essa mesma tecla e procuravam temas musicais em que essa exuberância na na execução ajuda muito a técnica que é o caso do Tchaikovsky do concerto número um do Tchaikovsky e um outro caso interessante é da Norma Bengel naquela cena que aparece no filme com as pernas ela aparece com um pernão uma coxa em primeiro plano isso é exatamente uma cena que também existia no musical da Metro com uma bailarina notável chamada Sid Chariz que tinha entre as suas virtudes físicas um par de coxas exuberante pernas maravilhosas bastavam as pernas da Sid Chariz não precisava o resto e é o que acontece nessa cena em que o Oscarito fica estupefato sem saber o que fazer vendo aquele par de pernas maravilhosas e outras outra particularidade também que vale a pena é a existência de uma orquestra comandada por um paulista chamado Rui Rey o Rui Rey era um um sujeito inexpressivo em termos de de música popular em São Paulo ele vai para o Rio de Janeiro e resolve se dedicar a uma um gênero que não existia concorrência que eram as rumbas os ritmos latinos os ritmos latinos e ele se transforma verdadeiramente num latino vira um Xavier Cougar ele vira um Xavier Cougar da época Xavier Cougar que também existia nos filmes da Metro sim que era um vocês vejam como as relações estão sempre e o Rui Rey muita gente pensava que o Rui Rey não fosse nem brasileiro porque quando ele falava português ué mas você fala português e ele aparece na a orquestra dele e foi uma orquestra de um sucesso tremendo animando bailes de estudantes de bailes de formatura daquela época e naturalmente as as grandes estrelas a Emelinha Borba a a grande estrela da da época era a Eliane Eliana Macedo Eliana Macedo que era uma moça muito bonitinha que era casada com um grande radialista chamado Renato Murci puxa anos muitos anos mais velho que ela e que foi de grande importância para o rádio na Rádio Nacional e etc e a Eliane era ela era uma moça bem púdica ela era uma espécie de Doris Day daquela época porque ela não mostrava não tinha decotes ousados não mostrava as pernas nada disso que eram eram trunfos de algumas outras atrizes ou estrelinhas até ela tem uma certa semelhança com a Doris Day porque a Doris Day ela vai deitucinha a Eliana Macedo também mas ela era muito engraçadinha tinha aquelas duas covinhas e as covinhas pessoal e era fazia o tipo para nós jovens daquela moça que você gostaria de ter como sua esposa ai como eu gostaria de ter essa virgenzinha maravilhosa justamente o contrário dos tempos de hoje imagina se alguém se interessa por uma virgenzinha vejam como os tempos mudaram e de maneira que essas são as pessoas que se projetaram em suas carreiras artísticas exatamente através das chanchadas outras pessoas que tinham projeção no rádio e em discos e aí para terminar o número de personalidades eu acho muito importante lembrar o caso do Ivon Cury o Ivon Cury sempre fazia um tipo meio afeminado ele era afeminado ele era afeminado o Ivon Cury pertence a uma família dos Cury de Caxambu de grandes radialistas Jorge Cury e o Jorge Cury era um narrador de futebol e tinha um outro Cury que era locutor uma das vozes mais lindas da época do rádio e o Ivon era um cantor que se especializou em canções francesas e também em baiões ele foi o lançador de alguns baiões que se projetaram depois mas o lado menos desconhecido do Ivon era o lado dele como um fantástico aquilo que se chama hoje em dia de stand-up o Ivon foi um fantástico comediante que provavelmente não teve a oportunidade de exibir essas virtudes no rádio ou no teatro ou até mesmo nos filmes nas chanchadas da Atlântida porque nesses filmes ele tinha uma figura mais ou menos já marcada daquele tipo mais ou menos afeminado oi 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 era um afeminado inteiramente caracterizado com esse papel nas chanchadas da Atlântida e no entanto o Ivon Cury foi uma das pessoas mais queridas mais notáveis que eu conheci na minha vida como da época do rádio o Ivon Cury adorável criatura um artista imenso que um coração dotado muito superdotado para criações e quando ele começava a contar anedotas e histórias engraçadas você simplesmente rolava de dar risada ele era uma personalidade única na história justamente por isso ele não fazia questão de esconder o seu lado afeminado ao contrário ele utilizava esse lado afeminado para ficar mais engraçado ainda e que diga-se de passado ele chamava a atenção de todas as atrizes da mulherada toda que caia matando em cima dele de maneira que era isso que eu queria dizer para completar o que os três artistas que estão no palco e que se apresentam nessa série antes de abrir para vocês para as perguntas que vocês desejarem fazer então eu queria mais uma vez agradecer ao convite que foi feito pelo Fábio Caramuru pelo Alexandre pelo Eduardo por essa equipe podendo trazer a Curitiba esse espetáculo que tem esse conteúdo que precisa realmente ser conhecido do público através das chanchadas da Atlântida um momento importantíssimo não só da cinematografia brasileira mas da música popular brasileira e é exatamente essa a virtude do espetáculo é valorizar a música popular brasileira daqueles anos revivida por esses artistas é uma alegria imensa estar fazendo esse show ao lado da Maria Alcina gente do céu eu digo mesmo viu não mas para mim é mais para mim é mais eu sei lógico a Maria Alcina é muita coisa e o Marco Bernardo eu fico admirada com aquele menino também a cada show que a gente faz eu fico admirada o tanto de coisa que ele bolou nessa cabeça dele ele é maluco e é muito bom gente eu não posso deixar de dizer que o Zuzza o Zuzza foi acho que o grande incentivador da Vânia Bastos cantora no comecinho da minha história foi o primeiro cara que escreveu umas linhas assim sobre o meu canto sobre as minhas participações nos shows do Arrigo quando eu lancei meu primeiro disco também ele falou observem esse nome guardem esse nome eu nunca me esqueço gente porque essa emoção que a gente tem quando tem um crítico que comenta sobre o seu canto isso para uma cantora isso é muito marcante e é uma honra de repente hoje a gente está aqui comentando tudo muito bom tem uma pergunta também eu estou acompanhando todo o projeto desde 2008 eu parabenizo todos vocês que é um projeto que sempre dá muito gosto cada vez mais eu gosto mais de ver vocês se apresentando no palco e com o Zuzza também aprendi muita coisa já hoje com a conversa antes desse encontro e agora também tudo o que ele falou é muito bom todo o conhecimento que ele tem eu gostaria de saber do Marco Bernardo como que como que é o que esse jogo representa para você porque você é um regente você é um pianista e é um cantor então aqui a gente vê toda a sua qualidade artística como que é para você poder expor todas essas suas características eu acho que esse show é uma verdadeira alegria é o máximo da alegria que um músico poderia ter de estar podendo colocar todas as facetas que vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos e que isso simboliza no maestro mas eu não costumo achar que o maestro seja o tal o maestro é o cara que busca a essência da música então eu me julgo nesse espetáculo buscando a essência do que é música que música é tudo música é uma Maria Alcina com a sua voz de tenor é contrário mas é tenor praticamente eu só quero contar não, você é tenor baixo profundo ele está me dando a orientação essa voz fantástica da Maria Alcina essa voz linda maviosa da Vânia Basso essa coisa incrível de repente eu poder cantar também porque eu sempre cantei de brincadeira em casa festa de família junta todos os músicos tomam vinho sai cantoria não tem como e tocar piano e de repente parodear o piano um músico como foi esse Bené Nunes grande Bené Nunes que a gente conhece como um dos mentores da Bossa Nova Jesus já sabe muito bem disso e de repente conhecer um músico como ele que pegava o concerto de Tchaikovsky que fazia toda essa beirabolância técnica essa coisa e depois no meio virava samba e vira um samba então é tudo lúdico é tudo brincadeira quer dizer a música é uma grande brincadeira eu acho que o que é gostoso é a gente pegar todo esse conhecimento que a gente vai amelhando essa experiência toda e depois brincar com isso então esse espetáculo é uma deliciosa brincadeira né que eu tenho assim um verdadeiro prazer de estar fazendo aqui estar participando quero agradecer mais uma vez aos músicos aqui presentes temos vários aqui na plateia Jean Pietro o Clóvis o Edson tem mais alguém não estou enxergando direitinho são eles aqui eu queria até que vocês dessem uma salva de aplausos pra eles aqui Gabriel Levi ali em cima acordeonista né é isso aí olha chegada triunfal inclusive até aproveitar a chegada triunfal do acordeonista e dizer reiterar acordão acordou acordeon né que realmente assim eu acho que um dos musts desse espetáculo e dessa pequena formação é exaltar o instrumento do Gabriel Levi que é o acordeon né que era a coqueluche da década de 50 então assim em vários momentos a gente tem esse instrumento protagonizando simbolizando a nossa Adelaide Quioso que é a cantora do Beijinho Doce na cena do filme em que nos baseamos Adelaide Quioso está tocando aquele acordeon maravilhoso então esses músicos aqui eles estão resgatando esses grandes músicos da década de 50 que eram fantásticos né Jesus é uma coisa incrível como esses músicos tocavam mesmo e o que eu queria dizer é que os músicos de hoje em dia merecem assim palmas em dobro porque hoje em dia a gente não tem mais os ambientes que havia na década de 50 década de 50 os músicos tinham as rádios tinham mais orquestras tinham boates em que havia os conjuntos todos cassinos né porque isso até década de 40 né 46 né aí depois o Dutra vou fechar os cachinhos aí fechou e acabou com o emprego foi assim a segunda grande baixa para a música popular brasileira a primeira foi quando acabou o cinema mudo né e aí e por aí vai então hoje em dia essa rapaziada que está aqui no palco conosco né eles estão realmente mostrando que existe música existem grandes valores representados aqui por eles né e estão tocando demais estão tocando muito porque esses arranjos não são fáceis gente não é fácil mesmo então é estou muito feliz assim de estar podendo participar desse contexto todo bom eu acho que nós chegamos no nosso limite de tempo porque a sala precisa ser preparada para o espetáculo e agradeço a vocês todos nós agradecemos a vocês todos nós agradecemos ao convite feito pela produção do espetáculo e nós agradecemos a possibilidade de estar com pessoas dessa cidade tão esplêndida que sabe receber com tanta civilidade os visitantes em todos os setores ou seja não há quem não volte quem não sai de Curitiba tendo diante de si a ideia de vir de novo muito obrigado obrigado bravo 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 Obrigado.